Olá pessoal, vamos para mais uma aula de animação 3D básica, animação 3D 1, técnicas de animação. E a gente fez, montou essa macaca estruturada para que ela pudesse fazer diversas coisas. A ideia é a gente fazer um ciclo de caminhada. Será que eu consigo fazer um ciclo de caminhada plausível utilizando só objetos articulados? Então eu vou dar um Alt-R aqui para tirar todas as rotações. Em algumas vezes eu posso até fazer isso. Ou não, na verdade é assim. Eu preciso fazer uma animação, eu quero fazer uma animação para essa macaca. Nesse esquema, nesse elemento, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar as collections para me ajudar nesse serviço. Então eu vou selecionar todos os objetos que compõem a macaca, eu vou até fazer assim para me certificar que toda ela foi colocada. Teclo M. New Collection, eu vou colocar aqui macaca. Se eu tirar lá, ok. Esse plano, eu acho que eu peguei o plano. Cadê o plano? Ah, tá. Esse plano eu vou colocar como cenário. E o que sobrou na collection, a câmera e as duas luzes, que eu vou chamar de fotografia. Assim eu tenho um controle melhor sobre as coisas. Muito bem, vamos lá. Então, não preciso da fotografia inicialmente, eu vou tirar esse cenário. Até entre aspas, eu vou ter só uma caca aqui para mim trabalhar. A ideia é que eu faça, como eu falei para vocês, um ciclo de caminhada. E assim, um ciclo de caminhada, ele pode ser definido por duas coisas básicas. Isso, um ciclo de caminhada bem básico. O que me permite, desde que eu compreenda isso, trabalhar com elementos mais simples também. Bem, para facilitar a nossa visão, eu vou pegar aqui uma imagem de ciclo de caminhada. Essa é a referência do Richard Williams, Mission Survival to Kit. Que é um livro bastante interessante. Vou teclar aqui, Scale, Y, menos um. Opa, está em coordenadas focais. Então, é Scale, X, menos um. Ok. Mas, enfim. Se eu colocar assim, vai servir também. É interessante saber que eu posso definir a minha caminhada com uma pose de contato e uma pose de passagem. Muita gente tem dificuldade de fazer caminhada, a gente vê umas coisas até meio toscas. Mas, se eu fizer pelo menos isso, eu garanto uma caminhada plausível. Então, a ideia é a gente evoluir depois desse tipo de modelo para modelos mais complexos. Então, vamos lá. Então, a primeira pose que eu vou fazer da macaca seria a pose de contato. Eu vou começar por aqui. Então, a perna da frente. Ela começa aqui. Eu nem fiz o pezinho dela, né? A ideia é só a gente ter uma noção, então eu não vou fazer. Então, a pose de contato é quando ela bate no chão a primeira vez. Ela vai, levanta o corpo e ela cai. Assim que ela cai, nós temos a pose de contato. Então, GZZ, para poder fazer mais ou menos assim. Posso adaptar aqui. Ok. E agora, os braços. Eu posso fazer essa inclinaçãozinha leve também, depois ajustar. E os braços são os seguintes. Se a perna da frente está para trás, o braço para frente, o braço vai estar atrás. Ou seja, eu tenho exatamente para fazer todo o sistema de equilíbrio dessas poses. Vocês podem colocar a mão e fazer uma coisa mais interessante. Indo para o outro lado. É interessante baixar um pouquinho aqui para poder ter uma precisão maior. Se a perna da frente está para trás, o braço vai conseguir caminhar. Bom, uma vez que eu tenho tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir em Killing, vou chamar de Walk Hot Scale e vou teclar I. Vamos para a aba de animação, o que pode ficar mais interessante de se utilizar, colocando o portográfico novamente. Aqui no meu dubstreet eu tenho um keyframe gerado. E é sempre interessante que eu gere um keyframe em todos os objetos. Ok. Em geral, uma pose de um ciclo de caminhada tem um segundo. Ou seja, eu vou dar um passo até voltar para a mesma posição em um segundo. Em um segundo são 24 frames. Então, no 25º frame ele já volta para a posição anterior. Ok. Ou seja, no 25º frame eu teria o mesmo mandamento. E mais ou menos no 13º, que seria a metade, eu vou ter exatamente a pose contrária. É a outra pose de contato. Se eu fizer isso, eu não tenho nenhuma animação. Eu vou ligar aqui o REC, para ele gravar o que eu estou fazendo. Então eu volto para lá. E agora eu tenho uma nova pose de contato do outro lado. Só que, lembrando, essa agora vai para cá. E do outro lado, CTRL 3. Vou selecionar tudo e tecla I para garantir essa pose. Então, veja. Já tenho quase que uma caminhada. Vou colocar 24 frames. A pose completa. Isso aqui, às vezes, já está bastante interessante. Especialmente em alguns casos que eu vi. Mas, o ideal é que a gente faça a pose. O que está acontecendo é que ela entra no chão aqui. Exatamente a pose do meio. Que é a pose de passagem. Na pose de passagem, o que vai acontecer? A primeira coisa que acontece é que, obviamente, ela não vai estar afundando no chão. Ela vai estar aqui em cima. E a segunda coisa que acontece é que a perna que vem de trás, ela vai dobrar para passar. A perna da caminhada vai ser mais alta, mais baixa. Você pode colocar... Eu não vou entrar no chão aqui, mas você pode colocar um leve atraso nas mãos também. Ou pelo menos nessa. Vou girar o chifreio. E aí eu tenho... Olha só. Uma caquinha em breve. Mais ou menos aqui eu vou ter o mesmo esquema. A perna que vem de trás. Caso agora é da frente. E vai dobrar para passar para o outro lado. Seleciono tudo e... E aí tem uma caminhada plausível. Só com objetos articulares. Então essa é a ideia. Uma coisa que pode ajudar bastante também é voltar sempre fazer aquele toque do Graph Adler. E vamos dar uma olhada aqui... O Z... Que é a posição vertical. Z Location. Como é que dá para o Home aqui para enxergar. E aí a gente vê o balanço da macaca. É interessante só notar que quando ele cai aqui... Talvez ele merecesse um impacto maior. Menos suave. Tá. Então... Você tem que fazer V. Vector. Pronto. Isso é um exemplo... De como as curvas podem ser... Bastante eficientes... Em vários elementos. Uma outra coisa interessante é que esse elemento... Ele controla tudo. Então... Brincando com curvas... Para a gente até relembrar como essas curvas são importantes... Para o animador aprender... Eu posso... Veja que eu tenho... Uma mudança no eixo Y aqui... Que talvez nem precisasse ter... Ela é bem sutil. Tá. Então... Eu poderia até... Na verdade... Matar essa... Dessa questão de ir para... Frente e para trás... Ela vai estar caminhando exatamente no mesmo campo... Mas a ideia é fazer uma extrapolação aqui... Ou seja... Eu posso fazer não só esse ciclo... De caminhada... Mas eu posso fazer com que ela caminhe... Ao infinito e além... Como assim? O que eu quero dizer com isso? Vamos ver... O pé dela está aqui... Vamos ver o strideling... O tamanho da caminhada dela... Então... Quando ela... Essa primeira passada... E vai para a próxima... A cor de contato... Esse pé ainda está por aqui... Então... 902G... Y... Aqui... Para... Neste local... Eu vou agora tirar... Esse elemento aqui... Que ele inclusive nem é renderizado... Renderizável... Certo? É... E se vocês veem... Ela... Está andando para frente mesmo... Legal... No caso... Eu vou tirar isso aqui também... E ela não tem uma aceleração... Desaceleração... Nesse processo... Ela está caminhando direto... Então... Vou colocar vector... Para ficar linear... Pronto... E um outro elemento... Que eu posso acrescentar também... Nessa curva... É... É... Só... Do resto... O que também não é complicado... Tá... Se eu pegar... Todos os outros elementos... E eu tenho todas as curvas... De todos os outros elementos... E der... Shift E... Make... Ciclique... Então... Eu vou ter... Que ela vai... Estar... Caminhando aqui... Tem uma forma totalmente... Constante... Para sempre... Digamos assim... Só temos um probleminha... É que... Eu preciso fazer isso... No Z Location... Porque a gente tem aquela... Então... Shift E... É... Somente nesse... E aí... Eu tenho... Que ela vai embora... Caminhando para sempre... Se eu colocar 500 frames... Ela vai continuar... Caminhando... Tá... De forma bem coerente... Então é isso gente... Com relação a... A cinemática direta... Animação... Extrapolação... Extrapolação com objetos... Um pouco mais complexos... É isso... Ok... E... Até... Até o próximo vídeo...